São vocês? Não é nós, eu acho. Eu cheguei, eu cheguei. Ah, vai lá, viu? É o seu, é o seu. Ó, parece que chegou mais gente de seus aí, hein? Pode trazer, pode trazer, pode trazer. Tá mordaçado, tá mordaçado esse daí. Ai, empi, cara da boca. Vai dentro, mano, porque isso aí, mano, não dá certo, cara. Ai, empi, vai se fazer, empi, caralho, que porra é essa, mano? Você tá inventando, caralho, tá de sacanagem, porra. Tá de sacanagem, tô tentando jogar meu verde. Ai, meu Deus, eles pegaram um de nós. Pau no cubo, vou estourar essa tranca aqui, eu vou descer aí, mano. Quebrando você na porrada. Se tu pegou um de nós, você pode pegar, é muito bem, manda destrancar, né? Irmão, o que eu tô te falando é o seguinte. Meu Deus, é o básico, né, mano?